Festa Cosmelada Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, fogueta e descontrolada Hoje vai ter festa caspelada e hoje vai ter Festa caspelada e hoje vai ter Festa caspelada e hoje vai ter Hoje vai ter Cheguei no baile tirando uma onda Ela já vem dançando, jogando na cara Hoje vai ter Festa caspelada e 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 hoje vai ter Hoje vai ter Festa caspelada e 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 hoje vai ter Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto